Salve galera, beleza? Aqui é o seu Feik, bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo aqui no canal E dessa vez galera, é um vídeo um pouco diferente porque hoje eu vou testar algumas texturas aí com zero downloads, mano Texturas que ninguém nunca gravou, ninguém nunca falou sobre, eu tô aqui pra mostrar elas pra vocês Então já vai deixando o like aí se você curte vídeo de textura, não só das texturas bonitinhas, mas vídeos assim também diferentes de texturas Eu tô pensando em fazer um vídeo onde também eu faço uma textura aí, né, eu determino um tempo, faço uma textura e depois jogo com ela Então comentem aí e deixem um like se vocês realmente curtem vídeo de textura aqui no canal, beleza? Então vamos lá, antes da gente entrar aí nas partidas, eu vou já baixar uma textura, né, eu vou tentar baixar aí umas 3 ou 4 texturas nesse vídeo Então bora lá pro site onde eu baixo texturas, tentar achar uma texturinha lá com zero downloads, beleza? Então vamos que vamos Bom galera, esse daqui é o site que eu uso pra pegar textura aqui, tanto pro canal quanto pra mim jogar mesmo É um site já bem, bem, bem antigo de textura aqui de Minecraft, né E eu tô aqui na última página das texturas, mano, 2784 Eu tô aqui na página de texturas, né, eu tô na verdade nas texturas mais baixadas, ó Basicamente essa daqui é a textura com 1 milhão de downloads, eu já gravei um vídeo dela aqui no canal E o que eu fiz na verdade foi só vir aqui e chegar na última página, né E aqui vocês podem ver que tem várias texturas com 1 download Eu acho que não vai ter com 0 downloads porque o próprio site baixa essa textura E verifica se tem algum tipo de vírus e tudo mais, que pode acontecer, tá ligado? Vim vírus dentro de uma textura Então o site mesmo faz o download de uma unidade de uma textura, tá ligado? Baixa uma vez, faz o teste de vírus Se não tiver vírus, eles mantêm aqui no site Então, vamos baixar aí uma textura com 0 downloads E eu já me interessei por essa daqui, velho, ó Blue Ocean, oceano azul É uma textura 16x E pelo jeito é feito por algum alemão maluco, velho Eu acho Só assim, só de bater o olho eu já acho que é por alemão maluco Beleza, coloquei a textura e já é pra tá funcionando, mano Vamos ver aqui, ó É resource packs É Blue Ocean, né Aqui, mano, aqui a textura que eu acabei de baixar, mano Meu Deus, vamos ver se ela é boa ou não Eu realmente acho que a gente vai achar alguma textura legal assim Porque, velho, os caras que fazem textura Eles não tem tanta divulgação, tá ligado? Não é uma parada tão falada Na comunidade de Minecraft É mais pra galera de PVP Que geralmente fazem textura Porque a galera que joga o Minecraft normal Costuma não usar, tá ligado? Ou se usa uma É só uma e acabou Então, meio que ficou pra galera de PVP divulgar E como não tem muito youtuber de PVP Realmente acho que a gente vai encontrar alguma textura legal Ó, os blocos eu já achei maneiro Agora vamos ver na hora de jogar Beleza, galera Então, bora aí pra primeira partida Com essa textura, né Vamos ver aí se ela é bonita Eu realmente já achei ela bonita pela base de blocos, né E, aparentemente Mano, Wotafuck Que que não... Tá... Meu Deus, o servidor tá lagado, velho Tá daquele jeito sensacional, né Enfim Ahn... Ai, ai, corre, corre, corre Peguei, peguei, peguei Valeu Aê, fui pro meio Nice God Beleza, peguei maçã Só precisava de mais enderpeel Boa, peguei Enderpeel E maçã E full Dima, né Basicamente Então, basicamente Essa textura é feita pra PVP Aparentemente, né E o foco dela é toda não azul As partículas, vocês podem ver que As de dano é toda azul Tem também umas bolinhas de água Que saem dos personagens Quando a gente bate neles O que é legal Mano, essa base de blocos é meio Tipo, antiga, tá ligado Parece Parece que é daquelas texturas antigonas Eu acho maneiro até Mas nunca mais eu vi, tá ligado Então... Sei lá, tô estranhando um pouco Mas olha isso, mano É uma textura realmente bem bonita, velho O cara se dedicou em fazer uma parada bem focada realmente No bagulho do oceano Das paradas azuis aí Dos nossos oceanos, né E tudo mais Eu achei que realmente ficou bonitinha por enquanto, né Enquanto... Pelo que eu já vi aqui E beleza Vamos matar mais um cara aqui Nice Agora só falta um Que eu não sei onde é que tá Ah, acho que é aquele cara ali na ilha dele, né Bom, vamos chegar ali O cara tá só com peitoral Tá FK também Ah, não, não tá FK não Não tá FK, mas vai morrer Boa, mano Ganhamos aí já Com a textura Blue Ocean É uma textura legal Eu não vou mentir Eu acho que eu vou usar mais vezes Eu realmente achei bonita Eu só não curti tanto a base de blocos Que parece que é meio antiga, tá ligado Geralmente as texturas antigas Usam as bases de blocos mais ou menos assim Mas enfim, agora bora pra próxima textura Com um download, né Não tem com zero Esse título desse vídeo é um clickbait, infelizmente Mas como eu falei É o site que baixa, né Então na teoria não é uma pessoa Então eu tô sendo sim o primeiro A usar e testar e comentar sobre Essas texturas aqui, né Ah, vamos ver Eu quero ver alguma que me chame a atenção, mano Nossa, que que é isso, velho Ver... Verwiter Meu Deus Essa textura vai me dar dor de cabeça Já tô até sentindo isso Vou baixar ela aqui Vamos testar Quero ver se ela é boa também Bom, o máximo que pode acontecer É a gente pegar uma textura cagada Mas eu acho que não vai acontecer Beleza Já coloquei aqui a textura Vamos ver se ela já apareceu Ou será que tem que extrair ela, velho Tem umas texturas que tem que extrair Ahn... Tá, eu não achei ela aqui Provavelmente tem que extrair mesmo, então Calma aí Ih, beleza Acho que agora apareceu Cadê, cadê, cadê? Aqui Nossa senhora Achei a textura Beleza Vamos colocar ela Ó, ela é bem estranha já Já tô com medo E... Ahn... É... Ué Mudou alguma coisa? Tá, na base de blocos não tem nada que mudou Vamos jogar aí pra ver se muda alguma coisa ou não Mano, essa textura... Eu não sei Eu coloquei a textura Tá aqui A textura tá aqui Não sei o que que tá acontecendo Será que... Não, as espadas também não mudam Velho WTF Será que essa textura não muda nada? O cara colocou uma textura Que não muda absolutamente nada no jogo Esse cara é um gênio Por que que eu nunca pensei nisso, tá ligado? Uma textura que não é uma textura Tá ligado? Ela só finge que ela é Ela tá lá pra fingir que é uma textura E... Gerar ou baixar ela Beleza Vamos abrir aqui esse baú Ah, mano Só maçã, velho Eu não queria maçã Eu queria enderpeel Beleza, vamos pegar Mano, nem a partícula muda Nem as partículas tão mudando, galera Eu realmente acho que... Ai Eu morri Mas eu não... Eu não entendi Eu vou trocar essa textura Não vale a pena ela Mano, quem foi o cara que colocou essa textura sem mudar nada, velho? O cara pensou Bom, vou fazer uma textura igual a do Minecraft Ele conseguiu, né? Enfim Vamos ver alguma outra aqui Ahn... Pode ser essa daqui Não sei Vamos ver Tem um download Então, beleza Vamos baixar aqui ela também E eu espero que ela mude alguma coisa Por favor Beleza Coloquei a textura aqui Vamos ver se vai ter... Opa Já apareceu aqui Não precisa nem extrair Assim que eu gosto, moleque Assim que eu gosto E... Beleza Ó, já alterou algumas coisas ali Os corações embaixo O inventário também deu uma mudada Essa daqui promete, hein, moleque Beleza, galera Vamos que vamos aí então Pra nossa partida com essa textura, mano Eu já achei ela bonita Pra falar bem a verdade, velho Eu já tô achando que isso daqui Foi uma boa descoberta, hein, mano Aqui, ó A base ali de cor é meio roxinha É uma textura também mais... Opa, o que é isso aqui? Monster Monster Energy Mano, é uma maçã, velho O monster é uma maçã Beleza, beleza Vamos descer o sarrafo nesse maluco Não vai subir, não Não vai subir, não, amigo Você não vai subir, não Mano, eu vou comer um monster aqui Comi um monster, vem Vem que eu tô com um monster, maluco Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, o cara tá muito lagado O cara jogou O cara jogou speed em mim, velho Valeu, amigão Tamo junto Brigadaço Brigadão Tamo junto Valeu Nossa senhora O servidor tá muito lagado O servidor tá muito, muito, muito lagado, tio Qual que é a graça de jogar no servidor lagado, mano Nossa, eu odeio isso, tio Sério Servidor lagado pra mim é a pior coisa, mano Bate na minha família Mas não deixa o servidor lagado, não, velho Não estraga com o meu Minecraft, não Já foi Boa Esse aqui também já vai ir Já vai Vai, vai Não, você vai cair, cara Você vai cair, amigo Boa Matei o cara Não caiu, mas eu matei, né, mano É o que importa Beleza Tem uma botinha aqui Troca a botinha Pronto Tô full dima aqui E É isso aí, mano Agora é só achar os outros dois Os últimos dois ali Tão ali Beleza Então já vai você Nossa, os cara não tão caindo Hoje é o dia dos caras Mano Os caras tão equilibristas aqui, mano Que isso Mano, não é possível Não, 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 não Isso não pode ser normal Vai, vai Mano Os caras não caem, tio Que isso, mano Os caras tão Sei lá, mano Com pedra Comeram pedra, tá ligado Os caras não saem do bloco Beleza O último cara tá aqui O que ele tá fazendo, hein O que você tá fazendo, hein, cara O que você tá louco ali Parado, hein Beleza O cara pegou fogo Já era, já era GG Ganhamos já, mano Essa testoria é muito boa, tio Mano, eu realmente curti essa textura De verdade mesmo Essa eu vou fazer questão De deixar aí pra download Porque, mano É realmente boa, tá ligado A textura é legal, mano Ela é boa mesmo E agora bora pra nossa última textura Ó, aqui as texturas Já tão com dois downloads Então eu já não considero mais Vamos voltar aqui, né E ir mais pra longe Pra gente ver se a gente acha Ó, vou baixar essa daqui Eu acho, hein É a primeira textura do cara Ó, my first pack Vamos ver, então Julgar a primeira textura Que esse cara fez E beleza Ó, os corações tão ali Meio azul agora A fome ali também tá meio azul Deixa eu ver O inventário Tem um Sasuke aqui Mano, que da hora, velho E beleza Vamos ver aí na prática Essa textura Vamos pra nossa última partida Saideira E consequentemente também A última textura, né, mano Então Vamos ver se essa textura aqui Vai ser boa ou não E Nossa Ai sim, mano Eu gosto assim, tá ligado Quando eu já começo Bem o bagulho Enderpeel, maçã No primeiro baú Nice Já vamos pegar tudo aqui Mano, olha essa Esse arco é meio estranho Essas flechas, na verdade São meio estranhas, né Mano, olha o tamanho Dessa flecha, tio Ó, que flechão, velho Cadê, cadê Nossa senhora Olha essa flecha Mano, a flecha A maior flecha do mundo Mas enfim Vamos continuar Ó, aparentemente É boa textura, hein, mano Acho que achamos Outra textura legal, hein Eu quero ver as partículas, velho Pra mim Uma das paradas mais importantes Das texturas É a partícula E os inventários, né, mano Porque, tá ligado Que o inventário Tem que ser chave, né, mano O inventário dessa É boa Vamos matar os malucos Falta só mais Mais dois E estão os dois ali, né, velho Vamos jogar aqui as poções Já vamos ruxar ali pra eles Você mata ele E eu te mato Boa, boa Ó, a partícula também Parece ser uma partícula Bem decente E É isso, mano Ganhamos aí Sem nada de dificuldade Só peguei a sobra, tá ligado Foi igual um urubuzinho E enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Baixamos aí várias texturas Com zero downloads Essas daqui eu acho que eu também Vou deixar aí na descrição pra vocês É bem legal É bem bacana Eu realmente Curti bastante Mas enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Baixem aí as texturas Caso vocês tenham gostado Tamo junto Até o próximo vídeo E Tchau 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 Tchau